Vamos lá pessoal, vamos trazer o nosso time aí da Elite Europeia Antes de começar a falar dos jogos aí de terça-feira Vamos comentar os jogos e o que aconteceu hoje na segunda Tivemos dois jogos, era Lázio contra Juventus O jogo foi 2x1 para Lázio Se colocou Luiz Alberto, ele deu duas assistências O da Juventus se colocou o Vlasovic Infelizmente não foi bem, né? Fazer o que? Acontece Eu era fã dele quando jogava na Fiorentina E a Juventus fazia uns golzinhos, porém depois aí O Felipe Anderson não fez nada no jogo pra mim, né? Então, e do outro jogo que o nosso saldo de gols foi o Arsenal Eu que fiquei com medo, quem acompanha o vídeo eu falei Caramba, o Arsenal e o Chelsea, campeonato inglês, né? Às vezes aí costuma sair bastante gols Aliás, saiu bastante gols, foi 5x0 para o Arsenal Surpreendente, né? Contra um Chelsea A gente colocou o Saka A gente colocou o Odegaard Mitou Infelizmente o Kai Havert, né? Não estava vindo bem no gráfico, né? A gente deixou ele até no banco Mas ele mitou também Quem colocou ele foi muito bem 5x0, nosso lateral foi bem O Ben White Mesmo indo bem, galera Acertando o saldo Até que na classificação no Geraldo Ficou ainda meio, né? No meio lá Tem muita gente que colocou a maioria do Arsenal, né? E quando o time goler E os caras colocam mais jogadores de um time só Costuma ficar bem ranquado Claro que é sempre um risco Você colocar só o jogador de um time Praticamente você monta um time Para ir bem você tem que golear O time tem que sempre golear Beleza? Então, parabéns aí Quem foi bem com o Arsenal também E agora os jogos de terça-feira Nós temos Temos alguns jogos, né? Temos o O Lorient contra o PSG Esse time está na penúltima colocação O PSG bem favorito Manchester United contra o Sheffield United Acho que é um saldo de gols bacana Também dá para apostar Ferentina-Atalanta O jogo mais equilibrado Temos o Everton contra o Liverpool O Everton também Está lá brigando lá Para não cair O Liverpool também brigando Para ficar entre os primeiros Tem bons jogos A gente vai colocar uma zaga novamente Vamos tentar manter aí Semana aí Regularidade com a Elite Europeia Pelo menos aí Segundo a gente foi bem Vamos focar agora também na terça Os jogos da Libertadores Sul-Americana Ainda a gente vai falar depois Lá no outro vídeo Que a gente vai fazer também Da Libertadores da quarta-feira Agora o foco aqui é Elite Europeia Beleza, galera? Quem não é inscrito Deixa o like também Sine ativado E vamos lá montar nosso time aí Jogos de terça Vamos lá Elite Europeia E o campeonato inglês Manchester United Contra o Sheffield United Lá brigando Para não cair O campeonato francês Monaco e Lille No italiano Atalanta e Fiorentina E também lá no francês Lorient Penúltimo colocado Contra o líder PSG E para finalizar o campeonato inglês Nós temos o Everton Contra o Liverpool É, o Arsenal não ganhou de goleado O Liverpool precisa correr atrás É do prejuízo Bom, vamos lá Deixa eu voltar novamente Vamos ver, ó É, Monaco e Lille não Eu acho que Eu acho que só Um diferencial aí Seria a Fiorentina Atalanta contra a Fiorentina Então por enquanto Nós temos os dois laterais Do PSG em dúvida A tempo o Hakimi E o Moukiel Ó, o Hakimi Tá muito bem O PSG que tá tomando um gol Nos últimos jogos Porém vai pegar o penúltimo colocado Aí se for com os titulares Praticamente já campeão Aí francês Vamos ver o Moukiel Aí já tá um pouco mais limitado A média deles Aliás Ele é reserva, né Então quando ele entra Não joga muito Deixa eu ver se tem outro provável Aí tem o Nuno Mendes 2.30 Contra o Barça, né Ficou com a mais O PSG aí Ficou mais fácil o caminho Temos os jogadores do Liverpool O Robertson E o Alexander Arnault Aí ó 6.80 Aqui por causa do gol Contra a Atalanta Perde 3 e ganhou Depois de 1x0 Aí não adiantou Muita coisa na Liga É Europa Mas também é um bom lateral Vamos ver o Robertson Aí tá um pouco mais Má Uma média mais básica Deixa eu ver O Vanderson aí Do Mônaco O Mônaco Ó o Mônaco Dois jogos seguidos Sem tomar gols Porque não controla o Lille, né Olha esse Darlene Yogan Do time do Lorraine Olha, jogou Pô, desempatado Com o PSG Aí na primeira Aqui foi na Não sei se foi na Copa da Da França No campeonato francês 5 Aí depois Ganhou também Aqui foi no dia 22 e 23 Aí já Aqui já tem dois anos Já o time muda Calulo Vamos lá Colocar o Hakimi E o Nuno Mendes Eu vou colocar Os dois aí Do PSG Meu reserva Eu vou colocar O Alexander Arnold O goleiro é o Donnarumma Ou o Navas Tá provável Donnarumma Pode ser o que Ele é o Navas Donnarumma Cinco pontos aí Contra o Lyon Então vamos ver Donnarumma Donnarumma, né Temos o Alisson Aí o goleiro Voltou, né Deixa eu ver Quando ele voltou Recentemente 21 do 4 Contra o Furra 8 contra a Atalanta Aí jogou Contra a Atalanta Período Crystal Palace 2.4 O Naná Ah, Manchester United Esqueci, galera Do Manchester United Contra o chefe Do United Aí Também bem seguro Você vê que o Manchester United Nos últimos anos Não tá Olha o Rados lá O goleiro aí Do Mônaco 8 pontos 15, 14, 13 Porra Também daria pra colocar O do Mônaco, né Galera Vamos ver Colocar o Navas Deixa eu ver O O zagueiro O lateral Eu esqueci de mostrar Os laterais Do time do Mônaco Né, galera Também é outro Só um de gozo É o Vanderson Mostrei Deixa eu ver Se tem outro provável É, do Mônaco Não tem Então vou colocar Só tem um só Que é o Vanderson Vamos ver os zagueiros Prováveis do PSG Deve ser o Lucas Ah Lucas Hernandes Irmão do Theo Hernandes Até que tem uma média básica Mesmo quando vem tomando gol Deixa eu ver O Esquinirar Esquinirar Nome estranho, né 5-3 4-90 5 Pouco mais razoável Van Dijk Conatê Conatê é melhorzinho Que o Van Dijk Vocês podem até ver Na média Deixa eu ver os jogadores Também do Manchester United Maguirre Manchester United Que Vem tomando gol Em todas as partidas Deixa eu ver Que mais Cadê do Mônaco O Keller Só contra o Rennes Negativo Mas isso vem bem Deixa eu ver O O Salizu 4.50 No 21 do 4 Recentemente 8 passos errados Perdeu bastante pontos Com passos errados É isso que é O que é ruim Deixa eu ver Que mais E só Então vamos lá Vou colocar o Lucas Hernandes E o outro do PSG A gente coloca o Conatê Na nossa reserva Imediato O treinador Luiz Henrique Vamos ver A meiuca Que tem de bom Aí já tem Mas aí já tem O Bruno Bruno Fernandes Caraca Véi 4 4 jogos Mitando 14 Aqui ele fez Um gol E deu uma assistência Contra o Brighton Brentford Uma na trave E 2 2 gols Por isso que mitou 19 Esse 15 Contra o Liverpool Esse 15 contra o Liverpool Para um gol Contra o Chelsea Também Tá vindo bem Né galera Não tem o que reclamar Não Vai estar lá Não Estará no meu time Deixa eu ver Do Lili Do Lili Nenhum Casemiro Média mais básica Vamos ver o Cabela Não Do Lili O Lili Do Lili Do PSG Não Bonaventura Da Ferentina Ah Uma apostinha Daria né galera Uma apostinha Fabiano Ruiz Sim joga Já um pouco mais regular Contra o Barça Aí fez 5 pontos Deu uma assistência Deixa eu ver O que mais O Caetano O Gaidano Aí Não Fraquinho Deixa eu ver O Fofanás Esse aí Da seleção francesa Né É Também não Tá tudo isso Deixa eu ver Que mais Ó O McAllister Do Liverpool Também não dá Pra escalar Horrível né Nos últimos jogos Outro Naná Tem o goleiro O Endô Também às vezes vai bem Às vezes não Chefe do Knight O Vinicius Souza Ah Também não Pô Aqui Deixa eu ver O Pacaioco Aqui Ó Quatro desarmes Imagina o quanto O PSG Que deve ser Bastante aí Exigido Ou para Passalique Mário Passalique Às vezes vai bem Às vezes não dá Pra confiar muito Né galera Esse copo também Vinha bem Depois caiu Bastante aí De produção E só Então eu coloquei O Bruno Fernandes Cadê Bruno Fernandes É Tá bom Na aventura Fora de casa Deixa eu Não sei O card Fofaná Até que tá Com uma média Mais básica Vou colocar ele Ederson Ederson Não Macallister Não dá Pra confiar Né Ó Colocar o Fabian Ruiz Aí Do PSG Meu reserva Casemiro Casemiro Primeiro tem Uma média Mais basiquinha Né galera Então a gente Vai deixar A desejar Vamos ver os Atacantes Mbappé Dezoito pontos Contra o Liverpool Dois gols Contra o Liverpool Contra o Barcelona Né Porque o PSG Galera Quem não Acompanhou O começo Do jogo Eles ficaram Com a mais Né Tava Acho que Um a zero Um a um Ficou com a mais Aí ficou mais fácil Né Por isso foi 4 a um Não é fácil Temos Salah Salah Aqui nos últimos jogos Aqui ó Nos últimos Fez aí Sete pontos Depois Vai com certeza Avales Do Manchester United Pelo menos Um Rochford Nossa Esse aqui não Luiz Dias Daniel Nunes Também ó Nossa Também tá Nos últimos jogos O Carnacho Às vezes faz uns golzinhos Também Dembele Gonçalo Ramos Dá até pra dobrar Vamos ver se a gente Vai dobrar Ver o Luccoman Aqui Da Atalanta Jogando em casa Diferencial Poderia né Deixa eu ver O Takumi Ó O Japa Acho que é Japa Hein Dá Também daria Aí o jogador Do chefe Não vai indicar E tem outros jogadores Também do Do Mônaco O Folarim E o Wayne Eder Bom Vamos lá Então Vamos Vamos diferenciar Um pouquinho Vou colocar O Takumi O Mbappé né Aí não tem como Deixar o cara De fora Aí daria até Pra dobrar Com o Gonçalo O Dembele Aí vou colocar O Carnacho Do Manchester Não Carnacho Não Deixa eu ver Aí já Não Deixa o Salah Puta É foda Deixar um Salah De fora O cara É fera No Manchester No Night Até queria colocar Mas sei não Prefiro o Salah É Difícil né Galera Não é fácil não O Gonçalo Ramos Meu reserva Então é isso aí Galera Elite do Pé Vamos ver se a gente Acerta novamente A zaga Que nem a gente Acertou Nos jogos Da segunda-feira Beleza Tamo junto Tchau